Já há divulgações só forró gospel, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Esse Deus é muito forte, não tem pra ninguém não, meu problema não é nada, ele dará a solução. Se prepara meu irmão, que tu vai testemunhar, a vitória é muito grande que ele vai te entregar. Ao som dessa campona começa a glorificar, e confia somente nele que o mais ele fará. Quando o louvo, oh meu Deus, o inferno se abala, se abala, se abala, ele vai com Josué e derruba a muralha. Ele abala, ele abala, quando o louvo, oh meu Deus, o inferno se abala, se abala, se abala, ele vai com Josué e derruba a muralha. Quando o louvo, oh meu Deus, o inferno se abala, se abala. Esse Deus é muito forte, não tem pra ninguém não, meu problema não é nada, ele dará a solução. Se prepara meu irmão, que tu vai testemunhar, a vitória é muito grande e ele vai te entregar. Ao som dessa campona começa a glorificar, e confia somente nele que o mais ele fará. Quando o louvo, oh meu Deus, o inferno se abala, se abala, se abala, ele vai com Josué e derruba a muralha. Ele abala, ele abala, ele abala, quando o louvo, oh meu Deus, o inferno se abala, se abala, se abala, se abala. Ele vai com Josué e derruba a muralha, ele abala, ele abala. Falou pro irmão Charme, da House Pizzaria, tamo junto! Vem louvar o Senhor na pegada de Vanderlai e Vanessa! Esse forró é diferente Essa festa é diferente E quando terminar aqui, vai continuar no céu É glória a Deus! Fiquei sabendo que hoje vai ter festa Ter festa Ter festa Mas é uma festa diferente Pode ter certeza que eu tô colado Eu tô abençoado Eu tô abençoado Pois Jesus Cristo vai estar presente Não tem bebedeira Não tem bagaceira não Mas rola louvor É a noite inteira Até o amanhecer do dia Tem você aí que está me ouvindo Vem participar dessa festa comigo Festa de paz e alegria Onde tem festa Eu vou, eu vou, eu vou Vou para meu Senhor Pois Jesus me libertou Eu sou nova criatura Se é festa Eu vou, eu vou, eu vou Vou para meu Senhor Pois Jesus me libertou Eu sou nova criatura Fiquei sabendo que hoje vai ter Festa Ter festa Ter festa Ter festa Mas é uma festa diferente Pode ter certeza que eu tô colado Eu tô abençoado O Jesus Cristo vai estar presente Não tem bebedeira Não tem bagaceira não Vai rolar louvor É a noite inteira Até o amanhecer do dia Tem você aí que está me ouvindo Vem participar dessa festa comigo Festa de paz e alegria Onde tem festa Eu vou, eu vou, eu vou Vou para meu Senhor Pois Jesus me libertou Eu sou nova criatura Se é festa Se é festa Eu vou, eu vou, eu vou Vou para meu Senhor Pois Jesus me libertou Eu sou nova criatura Se é festa Se é festa Eu vou, eu vou, eu vou Vou para meu Senhor Pois Jesus me libertou Eu sou nova criatura Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu sou nova criatura Eu vou vencer, essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer, qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer, nem que o mundo se levante eu vou lutar Até o fim Sei que a vida não é fácil É difícil de adiar Muitas pedras e espinhos espalhados no caminho São imensas a agonia Mas eu sei que desse jeito É a vida de quem sonha Tem os altos e os baixos, tem as vaias e os aclausos Você perde e você ganha Só se vale o que se tem Nesse mundo de aparências Se você tiver sucesso, tem amigos ao seu lado Tem um nome em evidências Mas se algo der errado E a coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais te admirava Hoje já nem te conhece Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que incluir Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder E em nome de Jesus eu vou vencer Só se vale o que se tem Nesse mundo de aparências Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem um nome em evidências Mas se algo der errado E a coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais te admirava Hoje já nem te conhece Eu vou vencer Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Eles vão ver Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Em nome de Jesus Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Na unção de Deus, a gente canta, a gente ora na unção de Deus A gente luta e tem vitória na unção de Deus Faz como o Davi, ressalta a glória que o gigante vai cair Na unção de Deus, a gente canta, a gente ora na unção de Deus A gente luta e tem vitória na unção de Deus Faz como o Davi, ressalta a glória que o gigante vai cair, vai cair gigante Vai cair muralha, vai cair barreira e tudo que atrapalha Vai cair gigante, vai cair muralha, vai cair barreira e tudo que atrapalha O inimigo não resiste aos poderes de Deus Vente consagrado, vence os filhos de Deus Na volta por cima sai do outro lado Ninguém pode vencer o crente abençoado A vitória nossa pode contemplar O Deus do maravilha está nesse lugar Na unção de Deus Que a gente canta, a gente ora na unção de Deus A gente luta e tem vitória na unção de Deus Faz como o Davi, ressalta a glória que o gigante vai cair Na unção de Deus, que a gente canta, a gente ora Na unção de Deus, a gente luta e tem vitória Na unção de Deus, mas como o Davi É só da glória que o gigante vai cair Na unção de Deus, a gente canta, a gente ora Na unção de Deus, a gente luta e tem vitória Na unção de Deus, mas como o Davi É só da glória que o gigante vai cair Vai cair gigante, vai cair muralha Vai cair barreira e tudo que atrapalha Vai cair gigante, vai cair muralha Vai cair barreira e tudo que atrapalha O inimigo não resiste os poderes de Deus O vento consagrado vence os filhos teus Tá voltando por cima e sai do outro lado Ninguém pode vencer o frente abençoado A vitória nossa pode contemplar O Deus de maravilha está nesse hino Na unção de Deus, a gente canta, a gente ora Na unção de Deus, a gente luta e tem vitória Na unção de Deus, mas como o Davi É só da glória que o gigante vai cair Na unção de Deus, a gente canta, a gente ora Na unção de Deus, a gente luta e tem vitória Na unção de Deus, mas como o Davi É só da glória que o gigante vai cair Na unção de Deus, a gente canta, a gente ora Na unção de Deus, a gente luta e tem vitória Na unção de Deus, mas como o Davi É só da glória que o gigante vai cair Na unção de Deus Eles pensavam que eu iria desistir Mas pra vergonha deles, olha eu aqui Viver é Cristo, morrer pra mim é luto Quem não entende o mistério, me chamou de maluco Eu morri pra um mundo, mas viver eu estou Cristo vive em mim, nova criatura eu sou Não vou olhar pra trás, o meu alvo é Cristo Eu vivo pela fé, por isso eu não desisto Eu insisto pelo poder da fé, pelo poder da fé E o inimigo cai por terra e Deus me põe de pé Pelo poder da fé, pelo poder da fé Eu vou passando pela prova com Jesus de Nazaré Pelo poder da fé, pelo poder da fé E o inimigo cai por terra e Deus me põe de pé Pelo poder da fé, pelo poder da fé Eu vou passando pela prova com Jesus de Nazaré Muitos pensavam que eu iria desistir Mas pra vergonha deles, olha eu aqui Viver é Cristo, morrer pra mim é luto Quem não entende o mistério, me chamou de maluco Eu morri pra um mundo, mas viver eu estou Cristo vive em mim, nova criatura eu sou Não vou olhar pra trás, o meu alvo é Cristo Eu vivo pela fé, por isso eu não desisto Eu insisto pelo poder da fé, pelo poder da fé E o inimigo cai por terra e Deus me põe de pé Pelo poder da fé, pelo poder da fé Eu vou passando pela prova com Jesus de Nazaré Pelo poder da fé, pelo poder da fé E o inimigo cai por terra e Deus me põe de pé Pelo poder da fé, pelo poder da fé Eu vou passando pela prova com Jesus de Nazaré Eu morri pro mundo, mas viver eu estou Cristo vive em mim, nova criatura eu sou Não vou olhar pra trás, o meu alvo é Cristo Eu vivo pela fé, por isso eu não desisto Eu insisto pelo poder da fé, pelo poder da fé E o inimigo cai por terra e Deus me põe de pé Pelo poder da fé, pelo poder da fé Eu vou passando pela prova com Jesus de Nazaré Pelo poder da fé, pelo poder da fé E o inimigo cai por terra e Deus me põe de pé Pelo poder da fé, pelo poder da fé Eu vou passando pela prova com Jesus de Nazaré Pelo poder da fé, pelo poder da fé Ai que saudade da minha terrinha Dos irmãos lá do interior Ai que saudade da minha igrejinha De quando o meu ministério começou Ai que saudade da minha terrinha Dos irmãos lá do interior Ai que saudade da minha igrejinha De quando o meu ministério começou É, o tempo passa, o tempo voa Eu fico aqui pensando, é coisa boa Lembrando dos momentos lá no meu interior Não nego as minhas origens, foi de lá que Deus me tirou Que Deus me tirou Ah, lembro também do culto da roça Do lampião ligado e o fogo caía E a igreja acendia Ah, essas lembranças sempre vou guardar Passa o tempo que passa Não importa onde eu vou Eu vou guardar no peito dos meus irmãos do interior Meus irmãos do interior Ai que saudade da minha terrinha Dos irmãos lá do interior Ai que saudade da minha igrejinha De quando o meu ministério começou Ai que saudade da minha terrinha Dos irmãos lá do interior Ai que saudade da minha igrejinha De quando o meu ministério começou É, um povo simples, puro e verdadeiro Que trabalha duro o ano inteiro E ainda arruma tempo pra não entrejorar Esse é o meu povo, tenho orgulho Pois eu vim de lá Eu vim de lá É, lembro também do que meu pai dizia Que Deus ele é fiel e o mais ele faria Que eu também podia descansar Que no tempo de Deus ele iria me honrar Ah, essas lembranças eu sempre vou guardar Faça o tempo que passar Não importa onde eu vou Eu vou guardar no peito dos meus irmãos do interior Meus irmãos do interior Ai que saudade da minha terrinha Dos irmãos lá do interior Ai que saudade da minha igrejinha De quando o meu ministério começou Ai que saudade da minha terrinha Dos irmãos lá do interior Ai que saudade da minha igrejinha De quando o meu ministério começou Ai que saudade da minha terrinha Dos irmãos lá do interior Ai que saudade da minha igrejinha De quando o meu ministério começou Ai que saudade da minha terrinha Dos irmãos lá do interior Ai que saudade da minha igrejinha De quando o meu ministério começou Colosão com meus irmãos Lá de Itacarateu, Caraibeiras Petrolândia, Lá do Feitajá Lá da Calvira, Floresta, Dona Vila, Serra Talhada Deus abençoe a todos vocês Pule e pule, pule e pule Deus, é o melhor pra Deus Dance, 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 dance Deus, é o melhor pra Deus Grite, 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 grite Deus, é o melhor pra Deus Louve, 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 louve Dê o seu melhor pra Deus Hoje é dia de adoração Hoje eu vim celebrar Chame agora o seu irmão Convide ele para louvar Hoje é dia de adoração Hoje eu vim celebrar Chame agora o seu irmão Convide ele para louvar Se você veio pra adorar ao rei Se você veio celebrar ao rei Se você veio pra louvar Aqui é o seu lugar Se você veio pra adorar ao rei Se você veio celebrar ao rei Se você veio pra louvar Aqui é o seu lugar Pule, 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 pule O seu melhor pra Deus Dance, 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 dance Deus é o melhor pra Deus Grite, 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 grite Deus é o melhor pra Deus Louve, 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 louve Deus, é o melhor pra Deus Hoje é dia de adoração, hoje eu vim celebrar Chame agora o seu irmão, convide ele para louvar Hoje é dia de adoração, hoje eu vim celebrar Chame agora o seu irmão, convide ele para louvar Se você veio pra adorar ao rei, se você veio celebrar ao rei Se você veio pra louvar, aqui é o seu lugar Se você veio pra adorar ao rei, se você veio celebrar ao rei Se você veio pra louvar, aqui é o seu lugar Pule, 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 pule Deus, é o melhor pra Deus Dance, 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 dance Deus, é o melhor pra Deus Grite, 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 grite Deus, é o melhor pra Deus Louve, 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 louve Deus, seu melhor pra Deus Vamos louvar Se liga nesse som Que alegria contagia Isso é muito bom Trazendo a paz Cantando eu vou Abrindo o caminho Pro meu salvador A ele a glória e louvor O domínio e o poder Mãos para o alto Vem pra receber Hoje a noite é alegria Tem poder e tem unção Paz, paz, paz É paz e amor no coração Oh, oh, oh Eu vou levando paz e amor Oh, oh, oh Jesus é o salvador Oh, oh, oh Eu vou levando paz e amor Oh, oh, oh Jesus é o salvador Vamos louvar Se liga nesse som Que alegria contagia Isso é muito bom Trazendo a paz Trazendo a paz Cantando eu vou Abrindo o caminho Pro meu salvador A ele a glória e louvor A ele a glória e louvor O domínio e o poder Mãos para o alto Vem pra receber Hoje a noite é alegria Tem poder e tem unção Paz, paz, paz É paz e amor no coração Oh, oh, oh Eu vou levando paz e amor Oh, oh, oh Jesus é o salvador Oh, oh, oh Eu vou levando paz e amor Oh, oh, oh Jesus é o salvador Eu vou levando paz e amor Eu vou levando paz e amor